E olha, o corpo de um homem de 46 anos foi encontrado com marca de uma facada no pescoço em Martinópolis. Deixa eu conversar novamente com o repórter Rubens Nakato para explicar para a gente o que já se sabe sobre esse caso, Nakato. O caso é grande. Olha, segundo a polícia, esse homem já tinha passagens, inclusive o histórico de várias brigas e desentendimentos em Martinópolis, viu? Mas claro, para você que está em casa poder entender direitinho o que aconteceu, a polícia segue investigando esse caso porque já encontrou esse homem morto no quintal da casa dele. De 46 anos, homem de 46 anos encontrado morto na casa dele na Vila Alegrete em Martinópolis, local inclusive onde ele morava sozinho. Ele estava com ferimento no pescoço, que pode ter sido causado por uma facada, né? E a polícia ouviu algumas testemunhas, vizinhos, mas ainda não chegou a uma conclusão desse caso. Continua buscando pistas para entender o que aconteceu ali no local e também encontrar o provável suspeito de ter cometido esse homicídio. Já em Oswaldo Cruz teve mais homicídio, viu, Casagrande? Segundo a polícia, um homem de 53 anos esfaqueou outro em plena avenida no centro da cidade. Testemunhas disseram que esse homem estaria sofrendo ameaças da vítima porque ele era ex-marido da atual mulher aí desse homem que foi a vítima nesse crime, né? De acordo com os depoimentos, os dois começaram um desentendimento e o homem, né, que vinha sofrendo ameaças, acabou dando as facadas. Inclusive ele disse aos policiais que já andava com a faca porque constantemente vinha sofrendo essas ameaças da vítima. E quando os dois se encontraram ali, partiram para a briga, ele então pegou a faca e deu duas facadas que atingiram a perna da vítima. O homem foi socorrido, né, mas acabou não resistindo. Agora olha só, o suspeito, ele chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida porque ele conseguiu um alvará de soltura para responder em liberdade. Quantas mortes nesse fim de semana, né, Casa Grande? Exatamente isso, mortes violentas, mortes aí de acidentes de trânsito, enfim, região como sempre. A gente começa segunda-feira trazendo essas notícias pesadas aqui na região. Valeu, Anacato, pelas informações.